Música 2013 foi o ano em que os smartphones ultrapassaram os celulares comuns nas vendas e os tablets também já são mais vendidos do que computadores de mesa e até mesmo do que notebooks Em 2013 foram vendidos mais de 8 milhões e 400 mil tablets Eu tenho um tablet, mas às vezes eu levo ele para o serviço, no meu intervalo eu ocupo ele e entro nas redes sociais Foi-se o tempo em que acesso à internet, redes sociais e toda infinidade de opções que o mundo virtual oferece eram limitados a um computador de mesa A evolução quase que diária das tecnologias colocou tudo isso em pequenos aparelhos que cabem na palma da mão, no bolso e no gosto dos consumidores A venda dos tablets em 2013 cresceu 157%, superando pela primeira vez os computadores de mesa e os notebooks na preferência popular A consultoria de tecnologia IDC revela um recorde também na venda de celulares No ano passado foram comercializados no país 67 milhões e 800 mil aparelhos e quase 36 milhões de smartphones com múltiplos recursos Pouco mais de 32 milhões eram convencionais consolidando 2013 como o primeiro ano em que smartphones foram mais vendidos do que os aparelhos mais básicos E nas ruas não precisa procurar muito para encontrar alguém carregando, falando ou utilizando os serviços que os celulares oferecem Afinal, a cada minuto, 68 aparelhos inteligentes foram vendidos no Brasil em 2013 Uso para tudo, estou 24 horas praticamente conectada Que tipo de aparelho tu usa? Smartphone Para que que tu usa habitualmente? Ah, ligações, eventualmente internet, mas e o SMS Eu me preocupo assim, tipo de ter acesso à internet, de ter uma câmera boa Esse agente de uma companhia telefônica diz que há uma constante preocupação do setor em priorizar mudanças, melhoras e ampliações de tecnologias, tudo com um único objetivo Trazer novas facilidades para que gere no cliente o interesse de buscar esses serviços Onde as operadoras ganham vendendo esses serviços e os fabricantes ganham nas trocas dos aparelhos A variedade de modelos oferecida pelo mercado, a queda no preço e as facilidades para aquisição tornam esses aparelhos motivo de desejo As pessoas estão comprando muito por impulso Sempre em economia nós temos que buscar o equilíbrio No momento que você está se endividando, no momento que está pagando excessivamente juros em coisas que não são fundamentais dentro da sua vida, você está em risco Para quem espera as mudanças da tecnologia dentro de casa Uma amostra em Brasília traz as últimas tendências para o lar Tudo conectado, este é o principal modelo de casa do futuro A decoração chama atenção logo de cara Mas o diferencial é a capacidade da tecnologia possibilitar uma outra relação entre o homem e seu ambiente Hoje o melhor amigo do homem é o cachorro O segundo é o smartphone Daqui a uns dias o melhor amigo do homem vai ser assistente virtual, o clone dele Seja numa televisão, seja num smartphone, onde ele tiver o clone dele Estará disponível e conversando e interagindo na vida dele Uma amostra em Brasília traz novidades que aliam inovações tecnológicas com praticidade, segurança e acessibilidade Traz a tecnologia do futuro para o presente Neste ambiente, a temperatura, iluminação e persianas, por exemplo Podem ser reguladas por um controle mestre ou pelo celular As imagens do sistema de alarme ficam armazenadas na rede de internet e podem ser vistas de qualquer lugar Uma empresa incubada na Universidade de Brasília desenvolveu um projeto que relaciona tecnologia com sustentabilidade Ao criar uma fossa ecológica A fossa não produz cheiro ruim e ainda filtra água que pode ser reutilizada para irrigação Não tem que ficar limpando toda hora Não tem esse problema de encher a fossa, tem que ligar E aquele contratempo todo de ter que ir e ficar aquele fedor na casa A grande aposta da Casa do Futuro é no sistema de avatar Uma espécie de secretária virtual Que pode controlar a agenda, fazer ligações Gerenciar a casa, inclusive sistemas de alarme e sensores Até por comando de voz A Routier queria tudo para a casa dele Inclusive um box que muda de cor para respeitar a privacidade na hora do banho A tecnologia, o objetivo maior dela é proporcionar conforto E eu acho que todas essas tecnologias proporcionam exatamente isso Muito conforto, muito bem-estar, uma qualidade de vida bem legal Apesar de parecer distante de muitos brasileiros Este engenheiro diz que os preços das tecnologias que podem facilitar muito a rotina Já estão bem mais acessíveis Eu diria que de 4, 3, 4 anos para cá o preço da automação está caindo Numa velocidade muito grande E hoje já é acessível a classe média tranquilamente Agora 7 horas e 28 minutos Chegamos ao final desta edição do NT Vale Mas você pode nos acompanhar durante todo o dia nas redes sociais facebook.com.brntvale ou twitter.com.brjornalntvale Voltamos amanhã às 7 da noite ao vivo Uma boa noite para você E aí 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 E aí